Olá pessoal, sobre greve de caminhoneiros, preço de combustíveis, agora essa nova notícia de estudo sobre privatização da Petrobras. Isso gera uma dúvida se efetivamente a gente vai ter algum benefício caso a Petrobras seja privatizada. A gente tem o caso da Bahia, onde a refinaria foi privatizada e hoje em dia a gasolina lá e o diesel é até um pouco mais caro do que a média do Brasil. Os ouvintes aí da Bahia podem comentar aqui abaixo dizendo qual que é a experiência deles com a refinaria privatizada. E a gente pode ter uma base a partir disso, eu acho que para melhorar o preço do combustível não basta privatizar a Petrobras, tem que haver uma nova política de impostos sobre os combustíveis. Quem aí concorda comigo, deixa nos comentários, diz aí a sua opinião, o que você acha, se privatizar vai melhorar ou não. Então, se o caminho é outro, eu penso que o caminho é outro, o caminho é uma nova política de impostos sobre os combustíveis, o que levaria a uma diminuição nos nossos preços. Então, quanto à greve de caminhoneiros, a gente não tem muita novidade. No vídeo anterior a gente publicou sobre o Espírito Santo, que deflagrou uma greve ali dos caminhoneiros. Por enquanto, é isolado ao Espírito Santo e aí nós não temos também grandes notícias sobre a dimensão da greve. Qualquer novidade vamos postar aqui, pessoal. Se inscreva no canal aí, curta o vídeo e até mais!